Começando mais um videão aqui no canal. Isso mesmo, e hoje estamos em um outro lugar, em um outro país, e esse país se chama República Tcheca, estamos aqui em Praga, e vamos mostrar tudo pra vocês desse lugar maravilhoso. Então como de praxe, bora pro vídeo! O nosso roteiro de um dia, aqui na cidade de Praga, a gente vai começar pela Praça da República. O que tem de interessante aqui? Bom, são dois pontos que você não pode deixar de parar pra dar uma olhadinha. O primeiro deles é esse aqui, logo na minha frente, que é a Casa Municipal, e logo ali do lado, a Torre de Pólvora. Bom, a Casa Municipal é um prédio maravilhoso, que acontece vários concertos, orquestras, apresentações e tudo mais, mas antes de virar a Casa Municipal, entre os anos de 1300 e 1400, também já foi residência de um rei aqui de Praga, mas não é o prédio original, o prédio foi demolido, e aí sim o pessoal subiu aí a Casa Municipal, que é um local pra, enfim, igual eu falei, algumas apresentações, orquestras, etc. E logo do ladinho, ó, essa Casa Municipal, tá a Torre de Pólvora. O que é a Torre de Pólvora? Na verdade, é um dos portais, né, um dos portões da antiga cidade de Praga, então que é a Old Town. Pra você chegar, né, antigamente, sei lá, há muito tempo atrás, tinham essas torres que elas protegiam a cidade antiga, né, e o nome Pólvora não vem à toa, né, se algum inimigo aí tentasse invadir, não seria bem recebido aí com essa torre aí que protegia a cidade antiga aqui de Praga. Ó, agora a gente tá passando aqui embaixo da Torre da Pólvora, e aí tem esse box aqui pra você comprar o ticket, porque tem como você subir nela, é só comprar o ticket, sai mais ou menos aí umas 5 libras, e também eu entrei lá na Casa Municipal, tem também o passeio, se você quiser conhecer lá dentro, e sai em média aí mais ou menos umas 10 libras o ticket. Então é bem legal, a gente já passou agora aqui por baixo da Torre da Pólvora, porque a gente tá entrando na cidade velha, né, na Old Town de Praga, que agora a gente vai conhecer um dos pontos mais icônicos aqui da cidade. Olha só que legal, por isso que eu acho muito bacana, né, quando você vai visitar, principalmente a cidade, se ela não é muito grande, você fazer tudo a pé, que daí você vai descobrindo, né, a cidade. Olha, isso aqui a gente nem esperava. Tá rolando essa aqui, ó, galeria de aço, né, e tem, assim, umas esculturas muito interessantes. Vamos entrar aqui agora pra dar uma olhada e ver o que tem de legal aqui, tem muita coisa bonita. A gente tá agora na Praça da Cidade Antiga, que é a Old Town, aqui de Praga. Aqui é uma praça bem importante, porque concentra vários prédios importantes aqui pra cidade, como, por exemplo, a igreja aqui atrás da gente, a igreja de Nossa Senhora. Aqui do outro lado, essa é a igreja... De São Nicolau. Igreja de São Nicolau. E logo aqui em frente fica a Torre da Prefeitura, a antiga prefeitura aqui de Praga. Inclusive, você pode subir na torre. E logo ali do ladinho fica o relógio astronômico. A gente já vai lá mostrar pra vocês que é uma atração à parte aqui da cidade de Praga. Se você tiver a oportunidade de vir à Praga na época ali do Natal, é bem legal que essa praça fica cheia de feirinha, cheia de barraquinhas, né, com a feirinha de Natal. E fica encantadora a cidade, apesar do frio. Prepare-se porque aqui é bem frio no final do ano. Estamos aqui, ó, de frente pro relógio astronômico. E aqui é o famoso Ferreira Michique. Sempre muito lotado, todo mundo aí tentando uma posição melhor pra poder pegar o melhor ângulo aí pra filmar o relógio. Por que que ele é tão famoso? Bom, como eu falei, além de ser um dos relógios mais antigos do mundo, ele foi fabricado lá por perto dos anos de 1410. Depois parece que ele foi restaurado em 1429. Além dele mostrar as horas, por que que ele chama relógio astronômico? Ele indica também as fases da Lua e o movimento das estrelas. Então é um negócio bem, bem sofisticado, né, por ter sido criado aí no ano de 1410. Enfim, o relógio é bem bonitão, realmente. Muito legal. E agora é perto do meio-dia e parece que ele toca aí, meio-dia. A gente tá esperando aqui pra ver se é verdade ou se é apenas uma fake news. E ali em cima, ó, como vocês tão vendo as imagens aí mais perto, tem umas estátuas. E essas estátuas, elas representam o pilar de três coisas mais temidas aqui pelo povo de Praga, que é a vareza, a vaidade e a morte. Então assim, né, não é qualquer relógio. É bem interessante. E já vulga a fama aqui, ó. A fama não é à toa, não é à toa que tá lotado. Vamos esperar aí pra ver se a gente consegue ver ele tocando. Quando a gente tava pesquisando algumas coisas antes de vir aqui pra Praga, a gente caiu num vídeo do YouTube de um cara local falando dos golpes que são mais comuns, né, dos turistas sofrerem. E um deles é justamente a troca de moeda. Porque aqui não é euro e aí as pessoas, muitas pessoas ainda trocam dinheiro. Caso de câmbio que acaba falando no painel lá principal, fala que não tem... Nenhuma taxa. Nenhuma taxa e na verdade tem. Então eles te cobram depois e assim, a cotação é horrível. Aquela letrinha tamanho 1. Aquelas letrinhas assim, aquele asterisco bem pequenininho que a gente não enxerga. E também, um golpe muito famoso, uma pessoa na rua que ela mesma oferece ali, fala que tem dinheiro pra trocar e tal. Só que ela oferece notas antigas. Notas que já não são mais válidas aqui. Então assim, o conselho que a gente dá é, não tenha necessidade de trocar moeda, né. Se você tiver um banco digital, seja Revolut, Monzo, enfim, tem vários outros. Pra você que mora no Brasil, hoje em dia tem a opção do cartão TransferWise, que também vai funcionar como um banco digital aqui. Agora estamos aqui na entrada da Ponte Charles ou Ponte Carlos, é a mesma coisa. Se for colocar no Maps, coloca Ponte Charles que vai aparecer. Bom, aqui ó, já é homenagem ao rei que construiu essa ponte. É uma das pontes mais bonitas aqui da Europa. Ela foi construída mais ou menos aí no começo do século XIV, então é bem antiga. Além da sua extensa história, porque muitas coisas já aconteceu aqui, já teve até desfile de nazistas e tudo mais. E ela tem, nos seus dois lados, várias esculturas de santos, né. E tem no total de 30 santos só. Eu tô entrando aqui na ponte já. Realmente é maravilhosa também, é a minha primeira vez que eu tô aqui. Tem umas partes que o pessoal acredita que se colocar a mão, fazer pedido e tudo mais, se realiza. Vamos ver se eu acho alguma aí pra mostrar também pra vocês. Chegamos aqui na parte do... Do um dos santos, né, que tem aqui. Se você passar a mão, vai dar sorte e, enfim, vamos passar, né. Quem sabe aí dar uma sorte aí pra nós. Eu vou colocar minha mão aqui, passei a mão. Passar em tudo, né, pra garantir que a gente não errou. Você vê que tá até gasto. E tem outro ali também que é o cachorro, mas já tá bom, né. Já passei a mão em um, já valeu, já valeu a pena. Muita gente aqui. Logo que atravessamos a ponte aqui do outro lado, a gente chega aqui atrás de mim, onde tá cheio de turista, ouvindo história. É o famoso Muro de John Lennon. Mas é interessante porque John Lennon nunca esteve aqui e muito menos nesse muro. Na verdade, esse muro, ele representa muita história aqui pra Praga. Tá aí desde a época da Ordem Maltesa, ou seja, desde 1158. É muito antigo. Porém, esse muro, ele virou um símbolo de resistência e também de liberdade. Logo depois da morte de John Lennon, ele foi graftado a imagem, o rosto de John Lennon, como vocês estão vendo aí nas imagens. Mas o muro ficou muito conhecido e virou memorial também aqui em Praga. Como esse símbolo de resistência, de liberdade e tudo mais. Ele comemora, como vocês estão vendo aí em cima, 30 anos da queda do regime comunista aqui em Praga. Aqui, como a gente falou, tá com várias mensagens com relação à guerra na Ucrânia. Alguns poemas, algumas mensagens de força, de amor e tudo mais. Totalmente contra isso, obviamente. E aqui em cima, como vocês estão vendo, o pessoal fez um grafite do Putin, mas com as características de Hitler. Atrás ali, a bandeira da Ucrânia, com algumas manchas de sangue e todo o apoio para o pessoal que dá guerra. Ó, chegamos agora aqui nessa escultura super famosa. Ela fica dentro do Museu de Franz Kafka, mas ela já estava aqui bem antes mesmo do museu. Bom, basicamente o pessoal fala aqui, ó, que são dois homens, né? Como vocês estão vendo, fazendo xixi, inclusive o nome da escultura se chama xixi. Aqui embaixo é o próprio mapa da República Tcheca e tem várias interpretações com relação a isso. Mas um fato interessante dessa escultura aqui atrás é que ela, quando está ligada, não está ligada agora, mas ela, com o próprio xixi, né? Ele fica escrevendo frases famosas tchecas. Ele até se move aqui, o rapaz estava mostrando aqui, ó, se mexer, se move. Se pegar num bingolim aqui, ó, se move também. Enfim, é bem interessante. Estamos a caminho agora do Castelo de Praga e uma informação importante para vocês. Na hora que você joga lá no Google Maps o Castelo de Praga, dá uma passagem por um jardim, uma espécie de jardim. E aí a gente foi lá e a mulher queria cobrar 50 coroas, 50 moedas daqui, só para entrar. E isso não vale para o castelo, né? Seria só um negócio ali para você entrar e passar pelo jardim. Mas, na verdade, você não tem que pagar esse ingresso, até porque não dá em lugar nenhum. Dá apenas aqui na entrada, na subida, na escadaria, para o castelo. Então, não caia nessa. Venha pela escadaria. Segue as placas. No Google também é fácil de achar, pegando a direita. Então, que aí você não vai ter que pagar isso, porque é totalmente desnecessário. Um gasto totalmente desnecessário só para mais um pega turista. Isso, ó, só essa dica aí. O que é para vocês fazerem que estão sentados aí no sofazinho, confortável, pegando todas essas dicas. Se inscreve no canal se não é inscrito, já curte esse videão aqui. Deixe seu comentário, o que vocês estão achando de Praga, que a gente está simplesmente amando essa cidade muito, muito, muito bonita. Olha aí que lindão. Na verdade, aqui, se não me engano, é a igreja. Eu vou conferir. E aqui, ó, está rolando feirinha. Obviamente não é a feirinha natalina, mas tem algumas barraquinhas aqui com comidinhas quentinhas e tudo mais. Estamos caminhando agora em direção à Casa Dançante. Muito provavelmente você já viu alguma foto desse prédio. Hoje em dia é um prédio comercial, mas foi construído no intuito de ser uma biblioteca, alguma coisa pública, mas nunca foi usado para esse fim. E essa obra começou em 1992 e foi inaugurada em 96. Quando o arquiteto desenhou esse projeto, a ideia foi mostrar justamente a ruptura dessa história totalmente no regime totalmente autoritário. para um futuro moderno e próspero, enfim. Bom, gente, é isso. O dia já está se encerrando aqui. A gente também já está encerrando por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Estamos encerrando aí. Bom, só para mostrar para vocês que um dia foi suficiente para avistar todos os pontos. Obviamente, se você querer entrar, perder mais tempo, um dia não vai ser suficiente. Mas tiver só o final de semana igual a gente, está ó, roteirinho nota 10. Te indica pelo menos aí, acho que dois dias para fazer com calma e tal, né? A gente fez na correria de um dia, mas acho que dois dias é o ideal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do roteiro, do vídeo e de tudo aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de Praga, se já conhece Praga, se a gente deixou de visitar algum lugar. Deixa aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal se não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Fui! E aí O que é isso?